e fala galerinha tudo bem com vocês trailer na área e já chega se dá seu like se inscreve no canal uma bomba hein galera tá vindo uma bomba aí mas primeiramente vamos falar aqui galera vamos falar porque que tá acontecendo aqui aqui pessoal é tão suporte isolado certo um paviozinho isolado aqui que o mercado bateu aqui tá tentando respeitar vamos ver se ele vai segurar o preço aqui beleza segurando entende assim a tendência aí é só que aquele foi rápido Nossa o que Nossa ele tá pode ser que agora eu vim aqui pagar um pullback aqui para um pullback para fazer a correção aí então vamos lá o nosso suporte que vai marcar pagar um pullback ó paga o pullback aqui para continuar caindo mas vamos lá sobre a bomba que todo mundo tá esperando aí já deixou lá inscreve no canal e para quem querer adquirir moeda não sabe aonde galera é só vim aí galera é só vim aí na corretora aí e aí tio tem um link abaixo olha aqui vamos ver como é que petição pede que shiba Inno seja adicionado ao Robin Robin Woodson se cair aí esquece tá galera se cair aí esquece será que vai ser lua pessoal então vamos ver aqui ó vamos ver como é aqui ó é uma petição lançada em chá em chá g.org que pede que chegue aí não seja adicionado pelo popular em chave Robin Wooden foi assinado por 549 mil usuário a próxima meta 1 milhão de assinatura da comunidade shiba Inno rumo a abrangência da enxargo isso aí galera essa primeira condição expressa pelo proprietário da conta pergunte-se aos médicos no Twitter a segunda condição é que o tweet seja retuitado 25 mil vezes a comunidade shiba tem pedido a Robin Wood para alistar shiba por vários meses na esperança de que isso levaria a criptomoeda a meme posicionada como assassino dojo ruim ao novos máximo shiba agora aceito por empresa de primeira linha conforme relatos lá tão inteiramente várias grandes empresas começaram a aceitar cheguei para seus produtos e serviços entre eles estão flex apoiado pelos gêmeos criptográfico Winky Lovers Gamestorp Varejista de Luxo Nordstone Bad Bat e Beyond Pético então quer dizer pessoal só empresa de nome essa empresa essa moeda promete tá novas quem estão por mim em novembro cerca de 2 bilhões de moedas shiba Inno foram queimadas pela comunidade shiba Inno entretanto uma conta verificada no Twitter relacionado em Shiba Inno chamada Ascriter Doctor anunciou aos seus 57 mil seguidores duas condições que precisam ser cumprida para que mais um bilhão de moedas shiba seja queimada ou seja enviadas para o endereço de onde eles de onde eles não podem ser retirados portanto removido de circulação uma dessas condições incluído o dobro do crescimento de número de adeptos em comparação com o que shiba listado em hobby o que tem agora então pessoal vai ter novas queima aí pode aguardar tá pode aguardar essa moedinha vai dar para falar quem tem shiba Inno baby doll segura galera segura Oi e aqui a gente vendo aqui ó nada depois desse noticiário que aconteceu pessoal já começou a entrar baleia pessoal aqui 47 mil dólares 300 mil reais é pouco é pouco mas dá para comprar uma muito grande moeda então pessoal se posicione se possui que esse mercado aqui quem tem shiba Inno e bebida hoje vai vai beber água limpa para ter toda a certeza vamos aqui ó para vocês verem aqui que estou atualizando tudo aqui para a gente tá vendo aqui ó ao vivo pessoas comprando o que eu vou pegar esse aqui ó aqui ó 50 bilhões aqui de moeda vamos lá lá 2.774.925 é galera entrou pesado aqui tá entrou pesado e aí será que tem pessoas confiando projeto então com milhões aí galera então pessoal quem viver verá essa moeda aqui vai deixar muita gente rica tá shiba Inno galera shiba Inno eu acredito no projeto shiba Inno baby doll essas moedas aí para mim aí a shiba já deu o que tinha que dar 50% sim pessoal a baby não deu nada ainda porém shiba Inno tá no momento dela ainda muitas listagens Robin não tem ou de de olho tu quer dizer se ela entrar lá vai ser um estouro tá então já deixa lá inscreve no canal e quem não não sabe onde comprar tem um link da corretora aí que a corretora de ti beleza valeu